Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio e estou aqui trazendo pra vocês hoje Crash Band Kut, a versão remasterizada para o Playstation 4. Galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha legal, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não esqueça também de ativar aquele sininho que fica embaixo aí pra você receber notificações de quando eu colocar vídeos novos no canal, daí você já vai estar sabendo da hora, beleza? E também compartilhar esse vídeo é muito importante pra eu saber também que vocês estão gostando do vídeo, tá? Então é isso aí, vamos pro vídeo lá. Nós estamos mais perto do que nunca antes, rapidamente, para o Vortex! Dr. Cortex, o Vortex não está pronto, nós não temos ideia do que poderia fazer! De novo falha! E aí galera, começou o jogo! Teve uma entradinha ali, uma cena E começamos aqui, nossa galera, eu não jogo isso há muitos anos Na verdade, eu joguei ontem, né? Um pouquinho Mas eu não jogava há muitos anos Nem lembrava que tinha um inventório, na verdade É só pra ver os itens que a gente tem aqui É que eu tenho que pular aqui, ó Pra poder pegar as caixinhas de cima também Senão eu não aproveito tudo que ela tem a dar Se eu destruo a caixa com o giro Ela não sai todos os itens que poderia sair Galera, esse jogo tem muito lugar secreto pra ir também Mas não faço ideia De onde sejam eles Nem lembrava que tinha local secreto também na versão do Playstation 1 Não sei se tinha Acho que desse lado aqui tem alguma coisa Ah, não pulei, meu! Nossa, viajei muito Tem um buraco ali Eu tava invencível Quando eu pego três dessas máscaras Eu fico invencível Se eu levar uma porrada Enquanto eu tô usando uma delas Tô com uma delas Eu não perco o jogo Eu perco como se fosse uma vida Isso me ajuda um pouco Ah, estou ali justo todo o meio Porque não era pra estourar Peguei uma vida ali A cada cem maçãzinhas Cem manga Sei lá que fruta é essa Eu pego uma vida Ah, meu! Não vou conseguir Tem muita mutreta assim Tipo Pegar as caixas Pegar todas as caixas Você ganha mais bônus Você pega Um local secreto Um baú de bônus e tal Mas é difícil pegar todas as caixas Na verdade, eu não lembrava Que esse jogo é tão difícil Nossa, jogar Crash é facinho Beleza Mas não é não Deixei uma frutinha lá atrás Mas a fruta ainda não é tão importante Quanto os próprios baúzinhos Caixotes Vamos ver se eu consigo aqui Ah, não! Ah, não! Peguei todos Invencível de novo Então, ah, 45 Se eu pegasse mais 4 caixotinhas Eu abria esse especial Esse bônus aqui E aí, faltou 4 caixas, galera É difícil achar todas as caixas Não é fácil não Beleza, estamos aqui Indo Aqui é o mapa do jogo A gente vai para a segunda fase Agora Beleza, aqui eu já tenho que pular Se não eu perco os itens ali em cima Eu peguei uma máscara aqui Essa TNT eu tenho que pular nela Se eu bater nela Ali nem precisava nada, né? Mas se eu bater rodando nela Ela explode no mesmo momento Na hora eu morro Beleza, esse jogo está muito bonito Para quem jogou aí A versão do Playstation 1 E ver o jogo desse jeito assim É muito massa Tem umas versões remasterizadas Que a turma faz Que não é legal, né? Mas essa aqui também, né? Na Outdog Ela já fez lá A versão remasterizada De The Last of Us E o jogo ficou Incrível também No Playstation 4 Não era um jogo tão feio, né? Também Já era um jogo bonito Para caramba Oh, meu Deus do céu Eu não consigo pular ali em cima Beleza Aqui tem alguma coisinha Algum bônus Algum lugar lá atrás Eu não sei aonde Que iria ativar isso Não tem muita passagem secreta Nesse jogo Oi Putz Tomei uma porrada Eu não morri porque eu tinha A máscara lá, né? Ele me ajudou nisso Aqui, ó Se eu conseguir virar isso De uma forma rápida Eu conseguiria pegar ele Mas não deu certo Bom, eu acho que ficou Saiu valendo ainda Porque Eu perdi Aquela máscara Mas eu ganhei uma vida extra, né? Acho que é mais importante Para mim Aí Abriu um bônus Aqui, ó E é legal que o jogo também tem esses dois tipos de câmera, né? A câmera Persegue a pessoa por trás do personagem E essa câmera E essa câmera plataforma Como se fosse uma espécie de um jogo 2D É bem legal Bom, pelo menos no bônus eu peguei todas as caixas, né? Vou esperar voltar E vai Vou esperar de novo Puts Buraco Tem uns buracos escondidos, meu Você só vê quando você chega no lugar Ó, se você pegasse mais três caixinhas Eu abri aqui Toda hora eu deixo passar alguma caixa, né? Eu não sei aonde estão Faltou três Beleza Vamos para a terceira fase do jogo Ó a minha cadeira Tá barulhenta, né? Tá barulhenta pra caramba Beleza Vamos tentar pegar aqui já de cara Esses baúzinhos aqui Caixotes, né? Aqui não tem nada Nada secreto Nada secreto Bom, essa aqui vai ser Ah, tá Já lembrei dessa fase aqui Peguei a primeira máscara Vamos tentar pegar três máscaras Vai me ajudar bastante aqui nessa fase Macaquinho louco Meu, que bom Estou com doze vidas aqui Isso vai ser muito importante Oh, não estou conseguindo subir ali Será que a gente consegue pegar todos os caixotes dessa vez, galera? Essa fase é um pouco mais fácil Ah, já era Ah, já era Já era Ele não vai voltar, né? Só se eu morrer Por uma boa causa Pela tentativa de pegar um caixote ali Vai Fazer o quê? Vamos ver o que vai dar O que vai acontecer Então, aquela cartaruga ali É só eu pular em cima dela É melhor Beleza Nossa, esse negócio Ele sobe, ó Eu fui com tudo ali Ele podia ter subido Acabava comigo Putz, esse bichinho é chato Ele me bate E eu voo pra trás Tenho que tomar cuidado Pra não cair daí Por que não pegou tudo? Vamos vir pra frente Macaquinho louco Eu tenho que tomar cuidado Ai, putz Quase Aí, tá bom Beleza Nossa Viajei muito Viajei muito agora Na hora que eu pulei Eu pensei no instante Viajei Bom, abriu um bônus aqui Essas caixas assim, ó No bônus Que são treta, galera Porque às vezes você cai fora Lá embaixo Você termina as caixas e cai Já era Peguei as 11 caixas Legal Vamos pegar o negócio De ser melhor, né Meu Faltou 8 caixas ainda Não tenho ideia De onde sejam Essas 8 caixas Que faltaram aí Pra completar Essa fase Que eu tentei pegar Todas as caixas Faltou 8 Das outras que eu não tentei Faltaram menos Bom, essa fase A câmera inverte o jogo, né Dessa vez eu tenho que correr De frente pra câmera Isso aí Às vezes atrapalha um pouco Quando vem buraco Ah, é E vem essa bola Lindiana Jones Correndo atrás de mim Ainda Mas aqui ela já para Nossa, deu uma coçada No rosto Tomar cuidado Só com os Buracos E ainda tá fácil, galera Depois começa a aparecer Nos lugares Mais difíceis ainda Ai, não Deu tempo Eu achei que eu tinha morrido Ele rolou de uma forma ali Que eu achei que eu tinha morrido As músicas desse jogo São engraçadas Ai, ai Tá chegando Ah, já era Não deu certo, não Pegar todos os Baúzinhos Nessa fase É difícil, hein Você tem que ir Preparado já E ter ideia De que lado Que tá o baú Eu fico falando Baú É um caixote Esse negócio Tomar cuidado Aqui também Ai, tô ganhando Um espaço Dela Ai Nossa, galera Foi difícil Perfeita Engraçado Bom Essa fase Já é Um pouquinho Complicada, galera Porque ela É basicamente Salto Eu tenho que pular No lugar Bem milimetrado Tomar cuidado Com essas piranhas Que pulam E me matam também Espera 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 E pula E eu não posso Segurar também Ah, devia ter Pular Não pulei em cima Da caixa Perdi um monte De coisinhas Ela afunda Eu acho Essa folha Afundou ali Tem que tomar cuidado Com tudo Uma piranha ali Tem que pegar A folha Voltar Eu não posso Ficar segurando O analógico Pra frente Tem que soltar A hora que eu pular Eu solto Pra cair E tem que ter Perigo de eu andar Essa planta Ela só fecha Quando eu pulo Em cima dela Ah, meu Viajei Devia ter esperado Vamos esperar Vamos esperar Voltar Que é melhor Vou na outra Nossa Quase que eu pulei Demais Tem que meio que Se basear Pela sombra Do seu personagem Aqui Essa planta Eu tenho que pegar Ela abrir Pra ir Ela é diferente Da outra A outra Fecha Quando eu pulo Checkpoint Vamos pegar De novo Beleza Galera Eu acho que Aqui eu vou pegar Outra menininha E vou abrir Outro bônus Aí Ae galera Pegamos todas as caixinhas O bônus É uma coisa É uma coisa tão difícil Mas às vezes Você corre o risco De cair lá Embaixo Vamos esperar A folhinha Vim aqui Folhinha safada Quase que caiu Fora dela Já pulando a outra Aqui Aproveito que ela Tá perto Meu Esse negócio Vai fechar 33 Vai Faltou Três caixinhas Também E já era Mais uma fase Aí Mas foi boa Foi boa Galera Agora eu acho Que é O boss É o papu Papu O primeiro boss Do jogo É legal Que eu continuei Com a máscara Ou eu começo Com a máscara Não sei Não lembro Esse boss É o seguinte Eu tenho que pular Ele Esperar ele bater E bater Na cabeça dele Ai Quase Que bate em mim Vai Papu Papu Esse boss É meio Prova do Silvio Santos Né Faustão Sei lá O que Ai Tava indo Muito pra trás Acho que Mais uma É mais uma E a gente E a gente Mata Ele Tá mais rápido Papu Papu Tá bravo Oi Já era O papu Papu Galega Pozinha de vitória E bora Um bicão Um bicão dele Nossa senhora Maior que o meu Galera Seguinte Passei aqui Então Papu Papu E Ele foi Automaticamente Pra essa próxima Fase Rolling Stones Porém Tem uma Outra Aqui A Máquina Do Tempo De Cocos Será que eu posso Jogar com ela É isso Eu não Eu não me lembro Disso É Eu posso jogar Com ela Ah Agora eu posso Apertar aqui O R2 E jogar Com ela Não Vamos então Nessa próxima Fase Com a Coco Aqui atrás Não tem nada Ela também Roda Mesma coisinha Essa fase É meio Parecida Com uma Das outras Que a gente Já foi Checkpoint Nossa Não Não vou tentar Pegar aquilo ali Não Aquilo ali É do mal Aqui Tem algumas Coisinhas Extras Uma Vida Legal Galera Pegamos Todos Sem Explodir Nenhuma Caixa Ganhamos Um troféu Também No jogo Esse aqui Já se Mexe Mas Não é Problema Né Por Enquanto Aí Invencível Galera Nossa Esse aqui Cai Veio em hora Boa Essa invencibilidade Bônus Bônus Legal Ela vai pro bônus Com a máscara Não Não é Puts A melhor coisa a fazer É segurar o X Porque você pula mais alto E tem um tempinho a mais Pra pensar onde você vai cair Pegar Essa vida Que é Importantíssima Pegar Vida Beleza Vamos lá Continuar Nossa Jornada Esse aqui Cai Também Esse mais Branquinho Assim Ele cai Puts Faltou um Negocinho Pra eu abrir Aquela passagem Ali Não sei aonde Algum bônus Talvez Tinha ele Ué Aqui atrás Aqui uma dessas Não né Não sei aonde Não Acho que dessa vez Faltou caixa pra caramba Galera Faltou umas 30 caixas 20 e tantas caixas Não vi quantas Nossa Faltou muita caixa Meu A mina escondida Embaixo do caderno Destruiu ela E bom pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não esqueça De deixar aquele joinha Bacanudo Isso me ajuda muito Eu fico muito contente Ajuda muito no crescimento E desenvolvimento do canal E também Para eu saber que vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo E trazer mais vídeos de Crash Aqui Beleza Então é isso aí Não se esqueça de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau